Fala aí galera, beleza? Estamos aqui na 25, no Shopping, 25 de Março, e hoje a gente vai estar trazendo para vocês aí algumas coisas que pediram aí no canal. Vamos lá, vamos ver o que tem de bom aqui. Espero que todos gostem, deixa o like aí, o comentário, se inscreve no canal. Vamos ver aqui o que a gente acha aqui, uma coisa. Os Mizuno aí, ó, que vocês pediram aí, os Mizunão. Os Mizuno, galera. Quanto que tá, amigão, os Mizuno aqui? Pro 6. Coloca pra mim isso aqui, ó. Eu tenho um aqui, eu devo pra mim. Aí galera, ó. 250? Ó, Pro 6, 250, galera. O que vocês acham aí? Legal, né? Pro 6, ó, tem vários. Pro 6, ó, que louco esse. Zunão. Da hora. 250, galera, aí, ó. No dinheiro. Adivinha lá, daqui. Os Pro 7, tá quanto? 280. 280 Pro 7? Aí galera, ó, 280 Pro 7. Show, ó. Esse aqui, rosa aqui, ó. O pessoal gosta bastante. Pro 7, ó. Acho que é o azul, por cima, né? O rosa também, por cima. A hora, né? E esse aqui também, ó. Esse Pro 7 aqui. Show. Azulzão, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Ó que louco. Esse Pro 7. Da hora, né? Show de bola. O solado dele. Mostrar outros aqui também. Um que eu acho muito louco é esse aqui, ó. Esse aqui. 280, galera. Tá? Os Pro 7 aqui na lojinha, tá? 280. Ó o solado dele aqui, louco. E, ó. Pro 7 pra galera que gosta aí. De Mizunão. E paz, galera. Essa loja aqui é só de Mizunão. E os Pro 8? Tá saindo quanto? Ó, galera. Pro 8 tá 300 conto. Pro 8. 300. Olha esse aqui que louco. Trezentinho. Tá vendo aí? Muito louco esse aqui, hein. Olha esse verde aqui que louco também. Esse Pro 8 aqui, galera. Ó que louco essa cor. Da hora, hein. Pessoal que curte aí, ó. Gostar, né. Ó que louco. Feminino e masculino, galera. Muito louco. Essa loja aqui é só de... Só de Mizunão na lojinha aqui. Ó, tem um mano aí. A gente compra, tá vendo? Show. Legal, legal. Pessoal curte bastante. Beleza? Então, tá mais nessa faixa, galera. Pro 6, 250. Pro 7. Tá 280. E o Pro 8. Tá 300. Pro 7, 250. Pro 6, 250. Pro 7, 280. E o Pro 8. Tá 300 conto aí, galera. É, tá um precinho acessível, né. É, tá um precinho acessível. É, tá um precinho acessível. É, tá um precinho acessível. Obrigado.